Quem é que às vezes não sente De repente, aquele jeito, uma vontade de gritar E dizer alguém, me ouça, quero desabafar Grite então, grite bem alto E neste grito diga, socorre-me, oh Deus Fale assim, não suporto mais E os teus problemas, Deus resolverá Quem é que às vezes não sente Vontade de parar E tudo o que estás fazendo Parece não ter valor De repente, o desânimo quer fazer você perder Todo o tempo que foi gasto nos caminhos do Senhor Grite então, grite bem alto E neste grito diga, socorre-me, oh Deus Fale assim, não suporto mais E os teus problemas, Deus resolverá Oh Deus Terima deem O que é isso?